Olha lá, gente, a recepção. Quem tá chegando aí? Olha lá, olha lá, olha lá. Ei! Aí, segura. Vai, segura comigo. Tá com soninho, Valé. Tá com soninho. Ele veio com o chão. Nós temos um presente pra rir aqui, ó. E aí, bom dia. E aí, bom dia. Amém. Tenha um presente pro Dante. É o dela. É você, amor. É tudo boa. É tudo boa. Ai, amor. Então vem aqui ajudar a tia Vi. Vai lá, vem aqui. Olha lá, amor. Tudo bem? Essa putina. Esses sapatinhos, eu tinha guardado dele. Que eu falei assim, ou vai pro Garrê, ou vai ficar guardado pra quando ele crescer. Tem que guardado. Que isso social. Nossa, cara. O maluco é mesmo. A bota é chique, né? 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 Olha lá, cheira, cheira. Cheira. Agora tem que tomar o cavalo, né? Vem cá. Vem cá. Você e o Dante. O cavalo. Que gostoso. Muito obrigado, amor, pelo presente. Olha o presente do grupo. Olha lá. O Dante. Quer guardar assim. Aqui é do Dante. Aqui é do Dante. É um do Noam e um do Dante. Aqui a putininha. Primeira putininha do Veio da Locha. Gente. 1965. 1966. 2024. Olha a evolução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.